Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que o Congresso não vai aceitar retrocessos do marco legal do saneamento, aspas, defendo a revisão do marco legal do saneamento com o propósito de aperfeiçoar a legislação vigente, porém, alerto que o Parlamento irá analisar criteriosamente as sugestões, mas não vai admitir retrocessos, fecha aspas. Pelo menos quatro projetos de decreto legislativo contrários a medidas tomadas por Lula sobre o tema foram protocolados. Os partidos União Brasil, Novo, PP e Cidadania querem suspender os efeitos dos dois decretos assinados na última quinta-feira. O deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, disse, abre aspas, o executivo está governando pelo retrovisor, guiado pelo passado. O marco do saneamento beneficia a população que quer ter acesso a esgoto tratado, água e pagar mais barato pelo consumo, fecha aspas. O Partido Novo também apresentou uma ação no Supremo com o mesmo objetivo. Para Eduardo Ribeiro, presidente do partido, o decreto de Lula, que autoriza estatais a operarem sem licitação, representa um atraso para o setor. Abre aspas, este é sem dúvida o maior retrocesso proposto pelo governo Lula até agora. Afinal, são dezenas de milhões de brasileiros que continuarão desassistidos, sem sistema de água tratada e esgoto, fecha aspas. Bom, e para a gente começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite. Silvio Navarro, o governo Lula quer dar mais um fôlego para essas empresas estatais de dois anos. Empresas essas que já demonstraram que são incapazes de fornecer o serviço de saneamento. Com isso, toda a margem, as estimativas para a melhoria do setor vão andar para frente. Pois é. Boa noite, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, meu irmão, querida Ana Paula Henkel. Boa noite a você que nos acompanha. Paula, é um retrocesso. Na semana passada, ao analisar os 100 dias, o que seriam os 100 dias de governo Lula, nós mostramos uma charge. É até interessante, se a gente puder recuperá-la ao longo do programa, o presidente Lula jogando um jogo de tabuleiro e os dados vão fazendo com que ele vá voltando algumas casas. Está aí a charge para quem está nos assistindo. Não há nenhuma explicação plausível para reverter o marco do saneamento. O marco do saneamento foi um avanço para o Brasil. Ele é de 2020. Naquela época, os dados do Instituto Trata Brasil apontavam que o Brasil tinha 100 milhões de pessoas, metade da população, sem acesso a esgoto. Esgoto tratado, coleta de resíduos sólido e de água pluvial. E também 35 milhões de pessoas sem água tratada. Desde então, foram mais de 10 certames, 10 concorrências públicas, porque é isso que o marco estabelece, que quando a empresa pública termina o contrato, ela tem que concorrer com a iniciativa privada. Então foram injetados 70 bilhões de reais da iniciativa privada para saneamento. Mais de 200 cidades, 20 milhões de pessoas abastecidas com água tratada e com saneamento, que é saúde pública. Não há nenhuma explicação para você tentar reverter o marco do saneamento. A não ser algum interesse, que a gente ainda não sabe qual é, mas seguramente é pouco republicano. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Arthur Lira, presidente da Câmara, já disse que o Congresso não vai aceitar esse tipo de retrocesso e defende uma revisão do marco legal, mas que vai analisar criteriosamente as sugestões do decreto de Lula. Boa noite, Paula. Uma ótima semana a todos. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu vou pedir também para a nossa produção resgatar a outra charge do Schmock, do 100. sem, porque ali naquela lista dos 100 dias, sem rumo, sem plano, sem picanha, sem vergonha, a gente pode colocar sem agenda, sem projeto, sem verdade alguma. É uma lista interminável, né? Governo, desgoverno completamente perdido, uma agenda de retrocesso em curso, e essa agenda de retrocesso, ela vem da campanha presidencial. primeiro que algumas coisas que estão acontecendo agora, elas foram ditas na campanha presidencial. Alguns tentaram virar o rosto, não, isso aqui a gente não quer ver, porque a gente precisa tirar o malvadão do século no Brasil, que é Jair Bolsonaro, então não vamos nem olhar. Outras coisas que não, que nós não encontrávamos resposta na campanha, como uma coisa crucial para qualquer campanha presidencial, em qualquer nação séria, quem vai ser o seu ministro da economia? Quem vai comandar os números do país? Também não houve essa pressão. Não, deixa, vai dar certo, vai dar tudo bem. Então não dá para a gente acusar esse governo de estelionato eleitoral, porque muita coisa que eles disseram que iam fazer, eles estão fazendo, o que ficou no escuro continuou no escuro, agora os 100 dias de desgoverno, ou os 100 dias sem governo, como a brilhante capa do Silvio da Oeste da semana passada retrata, agora nós estamos vendo de uma maneira mais real, implementada no nosso dia a dia. E o interessante dessa fala do Lira é que ele demonstra que ele vai manter a autonomia do Congresso. Ele não vai cair de joelhos para um executivo que não tem força no parlamento. por mais que eles fiquem vendendo um marketing de que eles são o governo do povo, o povo apoiou de maneira maciça, não foi bem isso que a gente viu na campanha e na eleição. E o Lira está demonstrando, olha, vocês podem achar que vocês têm o poder, mas os votos diretamente dos eleitores para reformas, para projetos, para discussão pública, eles estão aqui no parlamento. E essa autonomia é importantíssima que ela seja mantida, porque nós vimos que em 2021, 2022, durante quatro anos do governo do presidente Bolsonaro, quando o parlamento, quando o Congresso, a Câmara e o Senado não têm autonomia, eles caem de joelho como caíram para o judiciário e isso é muito perigoso. Augusto Nunes, muito boa noite, na prática, nessa medida de Lula, então, autoriza estatais a operarem sem licitação. E aí você não abre para concorrência, né? Empresas que não estavam entregando o serviço podem continuar, então, entregando esses serviços nas prefeituras por mais dois anos. Exatamente. Boa noite, Paula, nossa chefe, boa noite, meu grande amigo Silvio Navarro, boa noite, minha parceira querida Ana Paula, boa noite a você que nos acompanha. Olha, aquela frase atribuída, pelo menos a Albert Einstein, que é uma das formas mais claras de insanidade é você usar as mesmas fórmulas esperando resultados diferentes. Já foi usada essa fórmula, ela gerou essa imensidão de brasileiros, que o Silvio estava mencionando aí, sem água tratada e sem esgoto, sem acesso à rede de esgoto. Como é que se pode, diante de uma evidente modernização desse setor, você querer uma fórmula antiga, andar para trás da fórmula que gerou esse absurdo socioeconômico que se vê no Brasil. Em matéria de infraestrutura, não tem nada mais desastroso que esse sistema. O que ele permite? A empresa estatal, onde você pendura pessoas aí por critérios, todos os critérios menos o da meritocracia, você permite que esse pessoal administre uma entidade, uma autarquia qualquer que sempre é lucrativa, eles dão um jeito, com tarifas, etc. E não constroem nada. Nada. Eles podem agora entregar o serviço sem licitação. Se com licitação o Brasil é o que é, o governo Lula foi o que foi, imagine sem licitação. Quer dizer, você decide, é você que vai fazer esse serviço. Agora, mexer numa coisa que está dando certo e ninguém criticou esse marco. Então é oportunismo, safadeza, medo. Por exemplo, o primeiro leilão, que foi um sucesso total, foi realizado na Grande Maceió. A Grande Maceió é um dos pontos do Brasil em que essas obras mais avançam. As obras são tocadas por uma empresa privada que ganhou o leilão, que atingiu um ágio enorme. O Renanzinho era governador, agora ministro. Ele assinou isso aí, ele viu o resultado, ele celebrou o resultado. Agora está num ministério e não abre a boca. O Arthur Lira tem um grande exemplo a usar. A Grande Maceió. Ele também é alagoano. Lá está funcionando, eles querem andar para trás. É a vanguarda do atraso. Silvio. Vou fazer um complemento aqui, Paula. Olha só, é importante também a gente dar nome aos bois, ou nomes. Essa ideia de desfigurar o marco do saneamento, ela surgiu em 16 de dezembro do ano passado. Ela consta de um relatório do tal do Grupo de Transição de Governo, aquele gabinete imenso, com mais de mil pessoas, que funcionou no CCBB, no Banco do Brasil, em Brasília, repleto de políticos de todos os diferentes partidos, menos técnicos. E neste relatório, assinado por Guilherme Boulos e pelo senhor Márcio França, atual ministro de Portos e Aeroportos, consta mudança que agora o governo tenta implementar. E a justificativa é a seguinte, tá? A mudança do serviço é porque foi retirada a análise social do negócio. Alguém consegue me explicar o que isso significa? A mudança do serviço é porque foi retirada a análise social do negócio.